Fala embolados, tudo tranquilo? Antes de começar o vídeo, deixa o like, compartilha seus trabalhos, se inscreve no canal, assim se confere os destaques dos principais jogos do Brasileirão, e comenta embaixo também o que achou do vídeo, assim a gente continua evoluindo a qualidade do nosso canal. Então, fiquem com o vídeo. Fala embolado para o mosquito, invadiu a grande área, deu o chapéu, trouxe para a canhota, bateu, golaço! Gol do Corinthians! Um golaço no mosquito! Com dois minutos não deu nem para sujar o uniforme! Traz uma assistência... Fagner, já já o Jameli vai comentar, mosquito, está com ela, tenta escapar, opa, tomou um totozinho do Cristian, que passe do Otero! Passe equivocado, estava esperto, tomou o Gustavo, faz a... Desce o Corinthians, abre, Gustavo, vai encarar a marcação do Abner, dá o tapa para a linha de fundo, Abner mais rápido, toma dele! Tira da grande área, ela bate no Gustavo, ele tenta limpar, se atrapalha com a bola, acaba sofrendo a carga pelas costas... Jogadores mais rodados, ciclo que deu, repito, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, tricampeonato paranaense, que momento vive o Atlético? Vem o Gustavo, levanta a cabeça... A gente tem que esperar para ver quem vai defender, quem vai atacar, segue no segundo... Bola enfiada para o Gustavo, saiu o Santos, Gustavo, cavou o Santos! Ele é canhoto, ele é muito canhoto, o pé direito ali é só para apoiar, e quando a bola vem lançada ali, ele tem uma série de vantagens... Tem o perfil errado, é complicado para o canhoto jogar ali... Gustavo, a gente ouve todas as orientações e hoje estão todos... Dispostos a jogar bola desde o primeiro minuto, segundo tempo são só seis minutos e meio, mais estudado... Já já, um jogo muito bom, intenso, toma lá da cá, e o Mancini vai mudar o time, vai colocar mais sangue novo para tentar ganhar o jogo... E vem Corinthians, já já, Matheus Vital, vem no timão... Que boa bola, Mosquito entrou, bateu... Gol do Corinthians! Gustavo Mosquito! Para pôr na rede mais um dele! Num jogo para lá de movimentado a festa corintiana, você revê... O passe do Arauz, o Gustavo entrou, carregou, bateu... É perigoso isso, né? Porque o Atlético não vai diminuir... O Corinthians o que tinha que fazer era tentar pisar no acelerador... Agora eu tenho que dizer pra gente, agora eu tenho que dizer pra gente... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri